E é na praia que ela se amarra na festa de lancha no rolê de jet Dando pala de marquinha bronzeada nesse clima tropical e ela se aquece Se deu sol é mar, e é lá que tudo acontece Desce e sobe a putanca na lancha, sobe e desce a putanca no jet Desce a putanca no jet, desce a putanca no jet Desce a putanca no jet, desce a putanca no jet Desce a putanca no jet, desce a putanca no jet Desce no jet, desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce no jet, desce no jet É na praia que ela se amarra na festa de lancha no rolê de jet Dando pala de marquinha bronzeada nesse clima tropical Ela se aquece, se deu sol é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potanca na lancha Sobe e desce a potanca no jet 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 Desce no jet Desce no jet Desce no jet Vem com a vela bregadeira do Brasil Vem E essa é a turma da bregadeira Vem